Música 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 Ô cara pulvo Música 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 Cês tão aqui né Cês acham que eu não reconheço Não sei que vocês se escondem Nos lugares que a gente vai Nossa tem tanta coisa pra falar pra vocês Olá meus amigos tudo bem com vocês? Eu sou Franklin Medrado E eu já mereço o like Só por essa introdução porque foi a introdução Mais aleatória que você viu Hoje tá? O vídeo de hoje é diferente aqui Nesse canal faz muito tempo que eu não posto Vlog aqui e eu quero Postar o vlog pra mostrar pra vocês O que tá acontecendo na minha vida Isso vai ajudar a entender porque que o número De vídeos diminuiu assim bastante Nos últimos, no último mês Cês vão entender, mas hoje eu quero postar Aqui, porque eu tenho que conversar Com vocês, eu tenho que mostrar as coisas Boas que estão acontecendo E vocês fazem parte disso, então é uma forma De eu produzir conteúdo pra vocês Dar uma satisfação pra vocês Que, nossa vocês são incríveis Na minha vida, e também mostrar Tudo que tem acontecido Nesses últimos meses que Eu não tenho nem palavras pra descrever Mas fica comigo até o final Desse vídeo, porque nós vamos Pra lugares muito bons E eu quero que você comente aqui embaixo Há quanto tempo você me segue E qual foi a parte do vídeo que mais fala assim Caramba, que bom que ele conseguiu isso Porque o vídeo de hoje é Eita atrás de eita É verdade Primeira coisa a fazer aqui em São Paulo É cortar esse cabelo Suelen tinha falado pra eu cortar Antes de sair de casa Mas eu não ouvi Nesse exato momento ela tá dizendo Bem feito, eu te avisei E agora eu tô procurando algum barbeiro aqui Não tem referência nenhuma Vi algumas coisas na internet Vou entrar e vou cortar Mano, o negócio é o seguinte Eu tenho que ir num evento E eu quero que você deixe meu cabelo chique Pô, mano, ele riu de... Galera, ele riu de... Sacanagem da sua E aí, vai ficar bom? Vai ficar bom, pô Então vambora Cabelinho cortado, já tô aqui na beca Ignora aquela bagunça ali de trás Só ignora Mas a gente já tá pronto pro evento Então bora comigo que no caminho eu explico pra vocês Vamos lá O que que eu vim fazer aqui Há um ano atrás Eu criei uma página do zero Lá no Facebook Zero Não tinha nenhum seguidor E agora quase um ano depois Essa página tá com quase 500 mil seguidores Ou seja, cresceu muito rápido E eu tenho vídeos lá no Facebook Muito grandes Porque a galera aqui do YouTube Geralmente não é a mesma galera que tá lá no Facebook, né Então se eu tenho vídeos que batem 24 milhões 7 milhões, 8 milhões Então no Facebook eu comecei a crescer muito Graças a Deus, não tô reclamando não Tô gostando muito E aí essa semana tá rolando aqui no Brasil Um evento que é mundial Chamado de Creators Week Que é um evento de celebração Da criação dos produtores de conteúdo E aí eu vim Porque eu fui convidado Fiquei muito feliz E a gente já tá aqui ó No espaço que vai ser Que é a Cinemateca Que é bem ali Vai ser o dia inteiro Tá Eu tô curioso Assim, eu não tenho muita Muita informação do que vai acontecer Mas eu tô imaginando Que seja tipo um workshop Onde eu vou encontrar outros criadores E enfim, vai ter palestra É o que eu imagino Que vai acontecer O negócio tá abadalado, hein Tá abadalado E vou te falar A estrutura É muito maior do que eu imaginava Eu vou entrar aqui numa sala Pra vocês terem uma noção Do que eu tô falando Essa daqui gente É a primeira sala De eventos Aqui Nós já sabemos que vai rolar show Tá Palestra, show E aí nessa parte aqui ó Nessa parte aqui de trás Tem a parte pra você tirar foto Fazer seus vídeos E enfim Fazer os seus reels Tá, ó Vou mostrar pra vocês Ó Parte ali dos reels Parte dos vídeos Cara, super maneiro Super maneiro Nós temos também o pessoal Do Facebook e do Instagram Pra tirar as dúvidas Então se você tem alguma dúvida Relacionada a como funciona Como faz pra sua página crescer Monetizar Eles estão aqui pra tirar as dúvidas Pra ajudar você a entender Qual é a sua fórmula, né Grande Espaço grande Estrutura boa Tá Caraca Não, 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 não Não, não quero acordar agora não Tô cansada, vagabunda Meu Deus Superou todas as minhas expectativas Eu consegui conversar pessoalmente Com muita gente Que eu já bato papo há anos Pela internet Encontrar essa galera Bater papo Encostar Tirar foto Foi muito bom Olha o estado Da minha voz Vocês nunca ouviram Minha voz tão grave desse jeito Não é nem eu Senti muita falta de Suelen Suelen era pra estar aqui comigo Na verdade Na verdade em 12 anos de casado Se a gente ficou 5 dias longe um do outro Foi muito E ainda vou fazer uma outra coisa Que eu sei que ela Quando assistir vai ficar Com ciúme Estou indo no restaurante do Jacquin Você é vergonha, professor Vocês não vivem falando Que eu sou mão de vaca Que eu não sei o que Então olha só o que vai acontecer agora Eu vou aqui, ó No restaurante Savá Hoje eu vim aqui E o menu aqui Ele é todo digital Os preços Eu esperava Ser bem mais caro Eu vou mostrar pra vocês Os pratos principais Lula 69 reais Aviolis 69 Inesquecível Eu devo pegar esse daqui O steak tartar Do chef Que é o Eu tô sempre falando Ah, esse daqui é incrível Do Jacquin E eu também já sei Que eu não posso vir aqui Sem provar a sobremesa Que é a qual Qual que é a sobremesa daqui O Fatigatou O verdadeiro Fatigatou Que tá escrito no menu E ali, mano O Jacquin modelinho, mano Acabei escolhendo o steak tartar Famosão daqui Vamos ver se é bom, né Ai, que delícia Olha só como chega E a sobremesa Olha só Essa daqui Uma pintura, né Mano Isso daqui É uma obra de arte Não sei se você tá gostando É ter alguma chance De isso não ser bom Zero, né Zero chance, né É um biscoito Ah, gente Foi mal aí, gente Já tira a assinatura do jato Não, já Eu vou nessa Entre 37 e 86 E aí do nada Eu broto aqui no Ibirapuera Pedalando, né Quando o Suelen fala Que eu sou elétrico É por causa dessas coisas Eu não me programo muito Pra fazer as atividades E simplesmente Eu vou fazendo Hoje eu me senti culpado Por estar sem o Suelen Eu até mandei mensagem pra ela Dizendo Ah, amor Tô me sentindo mal Por estar sozinho aqui No restaurante Que você queria tanto Aí a mensagem dela pra mim Amor, não se sinta mal não Porque você merece muito E não sei o que Aí eu respondo Tá bom, obrigado Vocês não vão acreditar É o mesmo prédio Em andar diferente Só que esse apartamento É muito melhor O que que aconteceu? Quando o Suelen reservou o hotel E a passagem Era só pra ficar dois dias Mas aí depois Veio o convite Da Playstation Que é amanhã E aí não tinha mais vaga Em lugar nenhum Aí o Suelen saiu Correndo atrás de Airbnb Procurando, procurando, procurando E ela achou Só que ela não sabia Que o lugar Que ela tava alugando No Airbnb Era três andares acima Do antigo apartamento Lá de baixo E esse daqui É infinitamente melhor Vou mostrar pra vocês Olha isso, gente Olha isso É o mesmo espaço É o mesmo prédio Só que eu tô dois andares acima E ao invés de alugar No prédio A gente alugou no Airbnb Agora eu só vou procurar isso A única diferença É que o café da manhã Eu tenho que pagar Já tô pronto pro evento Eu tô muito na dúvida Se tá bom Suelen falou que tá bom Mas sabe quando você termina De arrumar e você fica Tá bom mesmo? A gente não repara a bagunça Aqui do quarto não Tá bem bagunçado Mas vamos ao que interessa Tô prontinho já Pro evento lá do Playstation Tô ansioso Porque é a primeira vez Que eu faço algum tipo De participação Em um evento Voltado pra jogos E toda essa história De Playstation E jogo E evento começou Por causa do Clayton Vocês sabem quem é Clayton? Não sabem não? O Clayton é a minha versão A versão possível Da minha vida Do Kratos Que é o personagem principal Do God of War Quando eu postei a foto Do Kratos na internet As pessoas riam Tanto Riam tanto E eu mandava mensagem Pra alguns seguidores Dizendo Gente Não é pra rir É pra respeitar E teve uma seguidora Filha da mãe Que manda uma mensagem assim Eu tô rindo Mas com respeito Filha da mãe, né? Mas com respeito E aí o negócio Foi indo Foi indo Foi indo Fiz o vídeo De fato A publicidade ficou maneira Os gatos participaram Da publicidade E a partir daí Surgiu o convite E agora a gente Vai lá no evento Vocês me conhecem Há muito tempo Vocês estavam aqui Pela minha forma de falar Agora Tô ansioso Tô ansioso Então Vamos comigo Vamos A entrada já é acima Já é No gelo aqui Pra começar o clima O jogo mais aguardado Do momento Aí ó Eu não vou rejeitar Eu não rejeito comida Mano Impossível rejeitar comida Quando você sai daquele espaço Ali de dentro Onde é que tem Dá pra fazer tatuagem Dá pra você Tem comida Tem bebida Você vem pra esse outro espaço Aqui Meus amigos Aqui vai ter um espaço De apresentações Olha o tamanho Olha isso Olha isso Nem cerveja eu bebo Mas não dá Eu tô medieval Falaram aqui que se eu abrir essa porta vai acontecer alguma coisa Vamos ver o que acontece aqui O sangue de Jesus tem poder Eu tô tão viciado no jogo Porque tem o jogo aqui ó Prontinho pra jogar E eu não quero jogar ele aqui Porque eu quero jogar ele em casa Mano Eu quero sabe Ter aquela experiência de Relaxar e jogar o jogo Com fonezinho Agora fora merece mais Mano Isso é o que sobrou de mim Depois dessa viagem Meus amigos Na verdade eu tô cansado agora De ficar procurando coisas Que eu posso esquecer Ai quase caiu Ficar procurando coisas Que eu posso esquecer Você sabe do que eu tô falando Ficar olhando várias vezes aqui Ai será que eu esqueci alguma coisa Aí eu entro de novo no banheiro Será que eu tô esquecendo alguma coisa Olha debaixo da cama E assim Eu tô com a sensação Que eu vou chegar no aeroporto E esqueci E vou fazer Hum esqueci alguma coisa Tô com essa sensação Mas enfim Nossa eu conheci muita gente boa Gente muita gente top É legal quando a gente começa A transitar nos espaços Que favorecem O contato com gente Que você só fala pela internet É muito bom Muito bom Foi muito bom Tanto o evento do Playstation Quanto o evento da Meta Esse ano foi um ano De muitas realizações aqui Pra gente nesse canal Nas outras redes Pra nossa família E eu só tenho a agradecer a vocês Vocês são incríveis Olha o estado da minha voz Significa que eu estou cansado Eu tento dar conta De responder todo mundo Eu juro que eu tento fazer Vocês sabem disso O número de lives diminuiu Porque também não tava conseguindo Não tem como conciliar tudo isso Os vídeos também diminuíram Mas já tem um editor Então assim Pelo menos dois vídeos por semana Agora eu tô mirando Em três vídeos por semana Eu tô conseguindo colocar Essa semana específica Não teve Tá? Mas me perdoa Quero agradecer muito O carinho de vocês Vocês mudaram a minha vida Vocês continuam mudando a minha vida Eu chego agora No final desse ano Com a certeza Com a sensação De dever cumprido Sabe? Fiz Segui meu coração Realmente a gente foi Pra um caminho Que trouxe paz Trouxe alegria Talvez eu tenha Até trabalhado Mais do que deveria Deveria ter descansado Um pouquinho Um pouquinho mais Esse ano foi um ano Que me fez muito bem Por cada like Cada comentário Compartilhamento Aqui no Facebook No Instagram No TikTok Quero muito agradecer vocês Vocês não tem noção Da força que isso dá E esse ano também Eu assumi A postura de produtor De conteúdo Para deixar o seu dia mais leve É exatamente essa Minha proposta Minha proposta é Produzir algo Que vai chegar na sua casa E que vai deixar O seu dia mais leve A gente já fazia isso Há muito tempo Mas eu não me via Como alguém Do profissional Do entretenimento Do humor Pra te deixar mais feliz Pra te deixar mais leve Pra mostrar que a vida Vale a pena E vale muito a pena A vida Vale muito a pena Seguir seu coração Vale a pena Agora é hora de voltar Pra casa E produzir mais vídeos Porque se eu parar De produzir vídeos Vocês reclamam Que eu sei Eu sei Vocês são Vocês são terríveis Vocês amam Vocês dão com uma mão Mas chicoteiam Mentira Mentira Obrigado pelo carinho Esqueci a escova No banheiro